Fala rapaziada do YouTube, beleza? Meu nome é Henrique e nesse vídeo de hoje eu vou trazer mais um mod de menu pra vocês. Pessoal, vamos lá. Eu peço desculpa por todos os mod de menu que eu tô trazendo pra vocês, mas eu vou ser sincero, muita gente ainda gosta de ter um mod de menu bacana, às vezes é poupar conta, às vezes é pra própria diversão. Mas eu não recomendo vocês a ficarem tumultuando, travando, explodindo tudo, fazendo todas as bagunças, beleza? Então vamos lá. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer mais um mod de menu pra vocês. Lembrando que ele é um SPRX e novamente, muito obrigado, Melo. Deus abençoe muito vocês, você principalmente. Então vamos lá. Bom, pessoal, muitas pessoas ficaram com dúvida e até o Melo falou que realmente dava dúvida, porque eu falei que ele não salvava. Pessoal, o que não salva é o modo história. Tudo que você fizer com esse mod de menu no modo online, ele vai salvar. Inquietos, eu coloquei o moleque no level 1. O moleque vai ficar no level 1. Inquietos, eu estou no modo offline, modo história, Trevor, Michael e Franklin. Tô quase zerando o meu jogo. E agora? Se eu instalar esse mod, eu vou perder esse save? Sim, você vai perder o save. Inquietos, eu coloquei meu level 8 mil no GTA Online. E agora? Eu vou perder o save? Não, você não vai perder o save. Porque ele salvou. Já no modo história, ele não salva. Então, pessoal, é isso que eu quero trazer pra vocês. Fiquem em paz se o modo online salva. Infelizmente, o modo offline, ele não vai salvar. Realmente, você vai ter que ficar fazendo missão à vontade. Ah, mas tem aquele save que serve, que dá? Provavelmente tem, mas não é legal, vocês sabem, né? Não é a mesma coisa de você ficar jogando um jogo até zerar ele. Mas, vamos na batalha do PS3. Lembrando que se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo. Bora pro PS3. Chegando aqui no PS3, vamos apertar o save em qualquer usuário nosso aqui. Vamos lá, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse modo menu é o SPRX. Então, ele vai servir no seu Blast, Blues, jogo de CD, Mídia Digital. Ele vai servir pra quem tem PKG, provavelmente, sim. Ele vai servir em todos os GTAs. Inquietos, meu Deus. Ele vai servir pra Blast, Blues. Ele vai servir, pessoal. Muitas pessoas estão comentando no meu vídeo se vai servir ou não. Esses dois do último mod, esse de hoje, que eu estou mostrando agora, e o antepassado, ele vai servir. Fica de boa, de boa. Porque esse é um PKG. Então, vamos lá. Vamos ativar o nosso RAM. Meu RAM já foi ativado. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui pra mim também, de boa, que eu rápido respondo. PKG Manage. Lembrando, todos os arquivos é PKG, e eles estão certinho no primeiro comentário fixado. Beleza? Nem quietozinho, eu não sei qual é a minha versão. Blues, Blast, PKG, NPU, NPA, NPA, NPA. Instala todos, todos. Menos o desinstalar, óbvio que não. Mas instala todas as versões do GTA. Aí sim, vai servir. Mas dá algum problema? Não, não vai dar problema nenhum. Fique em paz. Vamos lá. Vamos vir aqui em install o PKG file, após você já passar pro seu pendrive. Pode passar via FTP? Sim, pode passar. Standard. E aqui já tem. Where are goats? Que? Não sei o que eu ia falar em inglês. O meu é Blast. Ah, mas o meu é Blues. Ah, mas o meu é NPBU0. Ah, mas o meu é NPBU13. Não tem um. Ele vai servir, de boa. Vamos lá. Como o meu é Blast, o meu é vou instalar o Blast. Ah, mas se fosse uma outra versão, eu instalaria a outra versão. Ah, se eu não soubesse, eu ia instalar o Blast, o Blues, os NPBU. Aí, ah, deu certo. Beleza, algum deles é. Ah, mas precisa me preocupar. Não, não precisa se preocupar. Bom, ele já instalou. Beleza, tá de boa. O que eu vou fazer? Vou entrar lá no meu boot main e vou emular meu GTA V. E eu volto com vocês quando o jogo estiver carregando. Boa, pessoal. Já tá carregando o meu modo offline aqui. Como vocês podem estar vendo, já apareceu umas letras aí que não dá pra enxergar ao certo. Agora deu. Esse aqui é o mod e o jeito que ele abre. Ele abre com o botão X e a setinha direita. Aqui, ó. Beleza? Deixa ele carregar o prólogo que eu vou mostrar pra vocês como que vai funcionar basicamente. Bora lá, pessoal. Olha só que bacana. Já carregou no modo offline aqui. O que eu vou fazer? Vou apertar o botão X e o botão setinha pra direita. Ele já abriu esse mod. Aê, que bacana. Olha só que legal. O meu próprio mod menu. Eu vou trazer um vídeo dele aqui amanhã. No caso, eu vou postar esse vídeo de madrugada, tá beleza? Mas eu vou postar esse vídeo ainda hoje, de manhã, de tarde, algum horário, assim eu vou postar. Então, meu, por favor, vai lá, corre, compartilha. Esse mod menu meu, ele consegue upar a conta. Ele consegue fazer uma pancada de bagulha. Minha update. Meu, tem muita coisa aqui, velho. Vamos lá pro online? A hora que carregar o meu online, eu já volto com vocês. Bom, pessoal, vamos lá. Já carregou o mod menu online aqui. Inquietos, o que aconteceu? Que bacana onde nós estamos. E olha só que diferencial. É tudo verde. Sim, isso aqui é a minha update. Beleza? Minha update é desse jeito. Olha só que bacana. Porém, infelizmente, eu vou falar um pouco da minha update. Ela não tem carro. Beleza? Vamos lá. Beleza? Vamos apertar o botão direcional direito, mais X. Conseguimos abrir o mod menu. Select Options. Aqui a gente já tem Good Mod. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Good Mod. Não tem Polícia mais. Pera aí. Já era Polícia. Infinidade de Armas. Óbvio, ó. Tem muitas coisas. Invisibilidade. E muitas coisas. Até Super Pulo. Eu vou ter que sair do caso, né? Super Pulo. Boa, infelizmente. E agora? Perda mais pra cá. Network. Tem uns jogadores. Tem vários jogadores aqui, rapaziada. Olha só que bacana. No entanto, veio até um jogador aqui perto de mim, cheio de coisa. Que doideira. Tem essa Bruna. E aqui mostra diversas coisas. A gente consegue adicionar level pra ela. Dar dinheiro pra ela. Maximizar tudo dela. Mano, a gente consegue fazer muitas coisas pra ela. Desbloquear tudo. Combate de rolamento mod. Mano, esse mod menu, ele consegue culpar até as contas dos próximos jogadores. Pessoal, esse mod menu, ele é muito bom. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho mais pra baixo. Temos veículo. Arma. Recovery. Se eu apertar aqui pra ouvir, eu posso ter travado, beleza? Mas, deixa eu ver, ó. Não, não fui. Deixa eu ver se eu tô com rolamento mod aqui agora. Não tô com rolamento mod, beleza? Ó, com vocês querem, tá vendo? A gente não tá de rolamento mod. Deixa eu deixar esse super pulo aqui. Como vocês querem, tá vendo? Eu não tenho rolamento mod, ó. Ó. Enrolamento mod, não tem. Se eu entrar no mod menu. Recovery. Combat Hall. Vamos ver. Eita, fui dali transportado. A gente já tá de rolamento mod. Olha só que bacana. Nossa, inquieto, que muito louco. Que da hora. E olha o tanto de gente participando desse vídeo. Olha só que bacana. Muita gente. Muita, 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 muita gente. Olha só que bacana. É nóis, pessoal. Mano, esse mod menu tem muitas coisas. Mano, muita, 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 muita coisa, pessoal. Meu, esse mod menu aqui seria muito legal de vocês usarem ele. Muito show de bola. Meu, tem muitas coisas aqui. A gente consegue fazer de tudo, tudo. Até atrizar o próprio jogador. Enquieto, só rolamento mod? Não. Tem muitas coisas. Modo recovery. A gente consegue adicionar o máximo de habilidades. Máximo de inventário. Máximo de rolamento. Corridinha rápida. Desbloquear Los Santos. Desbloquear skins. Desbloquear tatuagens. Desbloquear hairs. Bloquear muitas coisas, pessoal. A gente consegue desbloquear carro. Give, não sei quantos aqui, ó. Jogou o cara tudo. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. O máximo de 9. A gente consegue editar skill. Deixa só uma kill só. Mortes. Três mortes só. Aqui, velocidade. Corridas. Aqui a gente consegue. Se na conta as corridas a gente conseguiu. Mano, esse mod menu cropar conta é muito bom. Beleza? Meu, olha só o quanto de coisa que dá. Aqui é skip tutorial. Fixar. Desabilitar um monte de coisa. Boa. Deixa eu colocar um ranking aqui pra mim, ó. Eu vou colocar o meu ranking em 65. Até que um corno tirou tudo dali. Mas eu estou no level 65, beleza? Boa, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado de coração mesmo. Todo mundo que me assistiu até aqui. É nóis. Tamo junto. E fui um forte abraço aqui. Eu estou oficial. E novamente, obrigado, meu alô.